Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Olá, boa pessoal! Aqui quem fala é o Green da Central e hoje estamos de volta para mais um vídeo. É um vídeo tutorial onde eu vou explicar como funciona mais ou menos o novo Destaques. É verdade, pessoal. Para quem não sabe, isto aqui foi mudado. Eu tenho aqui já alguns exemplos que eu vos posso mostrar. E porquê que eu também estou a trazer isto? Isto aqui vai ajudar muito, mas muito mesmo, a enviar as vossas gameplays, as vossas destaques, tudo o que vocês quiserem durante o jogo. Vocês podem gravar durante o jogo também ou mesmo salvar os vossos destaques da partida do dia e assim, ok? É muito bom para vocês poderem enviar. Fica bem mais fácil porque muitas das vezes eu recebo vídeos com qualidade um bocadinho má ou tudo atravado. Mas com este novo sistema vocês podem gravar tudo certinho, a 60 fps, tudo nas buenas, ok? Fica tudo muito bonito. Vamos até a começar. Eu vou aqui jogar uma gameplay. Eu não vou gravar bem a gameplay, só vou gravar a parte onde eu quero guardar uma cena muito fixe que eu fiz e eu já volto. Antes de entrar para a gameplay, vocês vão ver que eu já estou aqui a procurar. Vamos aqui às opções, controlos e vamos aqui um pouco em baixo porque... Opa, agora vamos começar. Mas espera aí, eu já vou explicar. Peguei aqui no Hanzo porque o Hanzo é o herói com quem eu consigo fazer umas jogadas bem fixe. Enfim, vocês agora vêm aqui em opções, controlos e vocês vão aqui em baixo. Ou ainda aqui em baixo, vocês vão perceber que vai ter aqui novas opções para escolheres. Aqui pessoal, temos aqui gravar destaques. Aqui nos diversos vocês têm aqui gravar destaques. O que é que isto significa? Eu vou colocar aqui o F10, o F9, que é o gravar destaques normal. O F11, o F10, o F12, o F11 e o F12. Isto aqui não é preciso, isto não é obrigatório. Mas o que é obrigatório e é o mais fácil de ser usado é o F9, que eu coloquei aqui e é o de gravar destaques. Porque isto aqui é espaço 1, 2, 3. É por qual se quiser espaço 1, 2, 3. Tipo, não faz sentido na verdade. Mas enfim, vocês podem guardar através de espaços. Bora lá então aqui jogar. E então eu vou-vos mostrar aqui uma gameplay, sei lá. Vou-vos mostrar aqui uma cena que eu possa gravar que eu achei divertido. Bora lá. Ah pessoal, vocês viram que eu quase fiz aqui uma jogada. Ok, vocês fazem assim uma jogada e cliquem no F9. Como vocês podem ver, ali guardou um destaque que eu joguei. Vou-vos tentar fazer outra, pessoal. Eu estava a tentar aqui, já estou no outro mapa, porque está um bocadinho complicado. Eu estou a jogar um pouco merda. Não sei porquê, não sei o que eu tenho hoje, mas... Enfim, vou tentar fazer aqui uma jogada. Vocês poderão ver que eu cliquei no F9 e guardou aquela cena que eu fiz. É basicamente isso. É muito bom mesmo quando vocês têm uma jogada... Que vocês fazem. Por exemplo, vou tentar aqui fazer uma. Opa, ai, cliquei sincrono no botão que não era para ter colocado. Ok, vocês viram? Gostei desta jogada. Cliquem outra vez no F9. Vocês podem guardar, no máximo, três jogadas em uma partida só, ok? Vocês depois têm que ir lá e remover as jogadas ali. Vamos tentar fazer mais uma última. É sempre no F9. Ou vocês podem clicar no F10 para a primeira, para o meu destaque. F11 para o segundo e o F12 para o terceiro. Como vocês verem ali, temos ali três lugares. Nós podemos escolher. Ok, vamos lá tentar matar aquele ganjo. Opa, morreu. Não foi por mim, mas morreu. Ok, quase fiz aqui uma jogada linda. Caso ele me surtou. Tá, eu estou um bocadinho a sura aqui. Eu não... Tenho aqui um pacote de heal. Espera. Uou, não foi boa jogada. F10, louco. Vão ver? Consegui guardar aquela jogada e foi muito boa. Ok, como vocês não podem ver, nós acabamos a jogada e nós temos três destaques. E aquela jogada foi bem boa, pessoal. Diz lá, foi bem bom. Vamos agora aqui ver... Vocês também podem guardar aqui o destaque das outras pessoas. Ou até mesmo vocês se aparecerem. Vai aqui aparecer embaixo, aqui ó. Aqui. Aperte o F9 para capturar o jogado da partida. Normalmente não vai dar, porquê? Porque eu já tenho três. Estão a ver ali? Jogado da partida capturado com destaque. Ok, afinal deu. Mas normalmente não dá, acho eu. Tipo, porque já vocês já têm três. Agora vocês saem da partida. Vocês vão a destaques e vocês vão ver que aqui tem uma destaque que é do jogo em si. Não foi o que eu gravei. É mesmo automático. Ele já grava automaticamente um destaque. E aqui estão os destaques que vocês gravaram na partida. Vocês estão aqui a ver que é o destaque do Bastion. Que é um gajo que fez. Não é nosso, mas já é alguém que fez. E tem aqui os ganchos que nós gravamos. Vamos ver aqui este aqui. Vamos aqui ver. Que é o último que eu fiz. Vocês clicam nele e vai aparecer como uma jogada de partida. Estão a ver, ó? Ok, não foi a destaque do soldado. Mas foi muito bom. Vocês poderão ver. E depois aparece aqui. Normal. O símbolo. O caralho. Tudo normal. Ok? Por exemplo. Ah, eu gostei muito desta jogada. Quero gravar. Caliga aqui para gravar. Vocês podem ver aqui. Vocês podem gravar aqui por aqui. Ou mandar fora. Por exemplo, eu não quero o resto das outras jogadas. Eu vou mandar aqui fora. É bom que vocês mandem fora as jogadas que vocês não querem. Para não gastar espaço. Porque isto aqui gasta espaço. Se cliquem aqui em gravar. Vai aparecer aqui o nome do destaque. O título que vocês querem. Escreve em Genji Jogada. Melhor Jogada. Melhor Jogada. Ok. Assim. Vocês vão clicar aqui nas configurações. Aqui neste símbolo. E vai aparecer monte de lista. Vocês podem gravar isto aqui até o 4K. Só que lembrando pessoal. Lembrando. O vosso computador tem que ter algum potencial já. Não estou a dizer que vocês tem que ter um PC muito grande ou assim. Mesmo que se vocês joguem em um PC fraco. Que vocês joguem o Overwatch por exemplo. No médio ou até mesmo baixo. Os gráficos bem podres. Vocês podem gravar o jogo em uma qualidade muito boa. Eu recomendo para toda a gente mesmo. Até os PCs fracos. 180p. Que é o suficiente. 2K e 4K. Já é outro nível. Não precisamos nada disso. Então eu mesmo gravo minhas partidas a 80K. E o meu PC é muito bom. Enfim. Vocês vão aqui super a mostra. Isto aqui não sei muito bem o que é. Mas deixem 3 vezes. Que é o suficiente. Vocês podem gravar a 30fps. Ou 60. Como eu disse. Quanto mais potente vocês querem que o vosso vídeo fique. Com melhor qualidade ou assim. Mais o computador vai precisar dele em si. Estão a ver. Então. Recomendo. Se vocês têm um PC bem fraco. Os 60fps podem me desgordar. Mas aqui a qualidade do vídeo. Que é os gráficos do jogo. Vocês aqui já vão para alto. Ou se calhar até mesmo médio. Mas. Tentem com o Ultra. O vosso computador não vai explodir. Não se preocupem. Ele não vai explodir. Então. É. Aqui depois temos o automatic. Que é o formato do vídeo. Que é MP4 ou assim. Recomendo MP4. Eu sei que é mais pesado. Só que. Fica uma qualidade bem boa. É só mesmo o peso do vídeo. Que fica pesado. Não. Ele é formar o vídeo. Não se preocupem. Depois aqui temos o Hardware. Headware. Ok. Esta merda. Eu acho que isto aqui. É o fundo. Estão a ver. É o que aparece. As habilidades. Assim. Acho que é isso. E depois aqui. A música. Ok. Vocês já escolheram tudo o que vocês quiseram. Gostaram das vossas opções. Cliquem em gravar. Então isto aqui. Vai para uma tela diferente. Vai ficar tudo preto. E vai ficar assim. Um risco enorme. Aqui está a carregar só o destaque. Está a carregar as coisas. E vai aparecer esta tela aqui. Onde está a gravar. O seu vídeo. Temos que esperar. Que esta barra. Chega até o fim. Até lá. Eu já venho. Ok pessoal. Vocês podem ver que está a chegar ao fim. Eu vou aqui olhar para o relógio. Dormiu quase um minuto. A minha dormiu quase um minuto. Não foi assim tanto. Ok. Tudo bem. Agora vocês vão ver aqui. Temos aqui então o Gant. Isto são os destaques gravados. Vocês podem ver que eu gravei aqui algumas. Para dar um exemplo. Para vocês verem. Aqui aparece aqui. 180p em Ultra. Aparece todas as informações. Quando é que foi feita a jogada. Quando. O dia. E a hora. Tudo. Ok. Ok. Vocês têm aqui a tal vossa jogada. E agora o Green. Como é que eu vou até a minha pasta. Onde é que está o meu vídeo. Eu quero colocar ele no meu canal do YouTube. E assim. Quero fazer alguma coisa com o vídeo. Ok. Tudo bem. Vocês podem também vir aqui. Renomar. Que é tirar o nome que está. E colocar outro. Ou tem-me a apagar. Que ele vai apagar automaticamente a pasta. Eu vou fazer aqui. Dar um exemplo. Eu vou aqui. Não gosto desta. Não quero esta. E depois na pasta. Vai apagar. Vocês podem ver aqui. O tamanho que a pasta já tem. Já tem 1GB e 71. Obviamente. Como eu disse. Tem aqui vários destaques. E elas pesem todos. Bastante. Porque está a qualidade no máximo. Está tudo em Ultra. Está tudo em uma qualidade perfeita. Como vocês podem ver. Apaguei todas as qualidades. E por exemplo. Só um vídeo. Quase são 200 MB. O que é já um vídeo. Bastante pesado. Para 15 segundos. Ou assim. Estão a ver. Então é um vídeo bem pesado. Enfim. Aqui vocês vão ver aqui uma cena. Que é o novo. Que é significar. Que é uma nova coisa. Que apareceu aqui. Temos aqui o gravado. Que é para vocês não interromper. Para vocês não perderem. Tipo. Ah. Será que eu já gravei esta play. Ou não gravei. Então aqui vai aparecer. Que já está gravado. E vocês podem apagar. A vontade isto aqui. Se vocês quiserem. Apagando. O vídeo ainda vai estar aqui. Obviamente. Aqui o vídeo já está gravado. Está na pasta. E vocês simplesmente. Vão ter que ir a esta pasta. Que está aqui a dizer. Que a mim é o User. Greenmasterpt. Documentos. Overwatch. Vídeos. Overwatch. Ok. Está lá o vídeo. Vou tentar mostrar aqui. E vamos ver o vídeo. Como ele ficou. E bom pessoal. Estou aqui agora. Na parte da pasta. Vamos então lá. Onde é que ele estava a dizer. Vou aqui já diretamente. Aos documentos. E normalmente está aqui. Nesta pasta de Overwatch. Vocês veem aqui. A vídeos. E está aqui. Nesta pasta. Overwatch. Ok. Aqui podem ver. Que tem aqui alguns tags. Mas isto aqui é meu. Não é. Até posso apagar isto. Ignoram. É só isto aqui que interessa. Está aqui o vídeo. Vocês podem ver. que ele está aqui. Então. É só basta clicar nele. E vimos o vídeo. Ok. Vocês acabaram de ver. Que o vídeo está aqui. E. Vocês podem agora. Apagar no vídeo. Colocar no nosso e-mail. Vamos simplesmente aqui. Eu estava do outro lado. Vocês vão gravar aqui o e-mail. E vocês postem o vídeo. A vontade. Vocês podem ver. Que eu também já andei aqui. A pesquisar um pouco. Andei aqui. Na volta dos e-mails. Então. É. Mas vocês agora chegam aqui. Postem o vídeo aqui. Simplesmente. E vocês vão receber. Eu tenho aqui alguma informação. Eu tenho que responder. Vocês podem ver. Ó. 187. Já respondi bastante. Tinha que 300 e poucos. Já respondi muitas. Enfim pessoal. Então é isto. Espero que vocês não tenham gostado. Deste vídeo pequenino. A explicar como. Faz as gameplays. E isso vai-vos. Também. Mandar as vossas jogadas. Da partida e assim. E também dá. No Playstation. E na Xbox One. Infelizmente. Eu não tenho. Então eu não posso mostrar. Mas também dá. E vai dar. Também nas consolas. Vocês depois. Eu tenho que fazer os mesmos passos. E olhar na pasta que vai estar. Ou assim. Bom. Para quem conhece a Playstation. Melhor do que eu. E a Xbox One. Provavelmente sabem. Para onde que os vídeos vão. Ou assim. Então não deve ser tão complicado assim. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Já sabem. Deixem aquele like. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais alguma coisa no Overwatch. Querem saber como funciona alguma coisa ou assim. Digam nos comentários. É sempre uma ajuda. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.